Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você tirar um print com 3 dedos no seu Moto G9, beleza? Play! Então vamos lá! Primeira coisa a se fazer, você vem nas definições, que no caso pode ser as configurações Chegando nessa tela, você vai vir aqui, ecrã, beleza? Que é a tela, você dá um clique, vem aqui em avançado, dá outro clique Vai descer até o final e vai vir nessa opção aqui, ó, captura de tela com 3 dedos, você dá um clique nela Vem aqui, ó, tá desativado, você ativa Opa, ativei E aqui mostra o desenho, como você faz, você clica com os dois dedos e, ó, já tira o print, beleza? Basta colocar os 3 dedos Vamos experimentar aqui, ó, pra você ver Ó Olha aí, viu galera? Já tirou bem rápido, fácil e simples Ok? Vou tirar aqui da tela inicial pra vocês verem Tá vendo aí galera? Já tirou, viu? Bem rápido, fácil, olha aí E simples, como tirar o print com 3 dedos no seu Moto G9 Play, ok? Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal Pra dar aquela força aí Valeu, fui! Tchau Tchau